A Mercedes está em semana de lançamento de carro, no meio da temporada. Isso mesmo, já que no GP de Imola dessa semana, a equipe apresentará seu novo carro, uma versão B do W14, que deve descartar totalmente o conceito atual e partir para um design mais comum, como o conceito Red Bull provavelmente, com o objetivo de voltar às disputas por vitórias. Já me fala aí, acha que a Mercedes irá se render e veremos mais uma cópia do carro da Red Bull nessa semana? Ou não, novamente eles irão inovar em seu projeto? Me conte sua opinião aqui nos comentários. E por mais que os membros da equipe afirmem que os problemas são bem maiores do que isso, os sidepods laterais são apontados por muitos como o principal causador de tanta dor de cabeça e de um desempenho tão baixo do carro da equipe. E analisando essa mudança drástica no meio do ano e a possível mudança dos sidepods, o ex-piloto Damon Hill acredita que sim, veremos um sidepod bem mais próximo aos das outras equipes nessa semana. Ele diz, Eles falam sobre o sidepod, que tem sido o grande ponto de discórdia nos últimos dois anos. Os sidepods laterais deles parecem tão diferentes de todos os outros. Então, as pessoas na Mercedes dizem que ele é apenas uma pequena parte do pacote aerodinâmico e que nós estamos exagerando. Mas deve haver algo neles, e estamos muito animados para ver o que eles vão trazer agora. Já nessa quarta e quinta-feira, provavelmente veremos um novo carro da equipe e, na sexta, poderemos começar a sentir se a Mercedes realmente evoluiu em seu desempenho ou se continuarão sofrendo para entender seu carro por mais um tempo. e, na sexta,